Um caso curioso, o Presidente do CPQA que fez a primeira prova do Campeonato de Portugal de todo o terreno, mas para além da vossa prova também promovem as provas de toda a gente numa publicação que já existe há duas décadas e meia. Sim, bom dia. Exato, nós à parte deste ano pela primeira vez termos organizado uma prova do Campeonato de Portugal de todo o terreno, da AM48, estamos este ano a comemorar quase os 25 anos, 24º ano e que aproveitámos, toda a gente nos diz para renovarmos o roteiro, portanto, e crescer a equipa que ganha na semestre e é com muito orgulho que ao final de 24 anos cá estamos intrupamente a promover não só as provas de todo o terreno, mas também a maior parte dos ralys do Campeonato de Portugal de ralys, dos Açores e da Madeira. Pronto, e aproveitámos esta prova também que é a primeira edição da Baixa de Santiago Grande para renovar, que não tivemos tempo à nossa, de renovar a imagem do roteiro, pronto, que passámos do azul para o vermelho em que é cor também do CPK para A e portanto estamos aqui com muito orgulho, com a ajuda de a referir da maioria dos pilotos e das equipas que ano após ano vão acarinhando e vão ao fim e ao cabo esta publicação, não é só do CPK para A, antes era da Rally TT que deixou de insistir, mas o nome mantém-se, pronto, e é com a ajuda de praticamente todas as equipas e pilotos que ano após ano estamos cá a promover, não só, portanto, não é nossa, portanto, não é nossa, mas como temos estado há 24 anos a promover todas as provas do Campeonato e, portanto, a tentar levar a esta modalidade o mais possível e dar uma maior visibilidade, portanto, aos patecinadores, portanto, dentro do que é possível. Ok